Vamos receber com aplausos Daniel Olímpio e Zé Galdino. Essa dupla é genuinamente pernambucana, são filhos de Pernambuco e moram neste rincão. O Zé Galdino é filho de Ferreiros e mora em Buenos Aires. E o nosso querido poeta Daniel Olímpio é filho e morador em Gravatar. Vamos às cestilhas para os cantadores pernambucanos, às coisas que eu não confio. As coisas que eu não confio, fazer cantiga em favela. Fidelidade de ator, jura de atriz de novela. E dormir com uma mulher depois de brincar com ela. Não confio em quem revela segredo recomendado. Fazer gambiar em casa com o contador ligado. Entrar em salão de dança com bêbado dançando armado. Vender o que é meu fiado, a quem enganou-me um dia. Beber com desconhecido, andar com mal companhia. Emprestar cheque a velhaco, nem eu nem ninguém confia. Em casa de alvenaria, feita na beira do rio. Um inimigo discreto me fazendo um elogio. Eleitor que vende o voto, eu morro, mas não confio. No assalto eu não confio, reagir contra o bandido. Bater papo com mulher que faz ciúme ao marido. Pra ele não me matar, pensando que foi traído. Da abrigo a foragido, compra até reino de herança. Viajar sem documento, entregar arma a criança. Eu não confio e nem quero pagar pela confiança. Fazer depósito em poupança, sem nada pra comprovar. Financiar comprador, que não tem com o que pagar. Já confiei, me dei mal, nunca mais vou confiar. Sufai em área do mar, que tem muito tubarão. Abri portão de caninho, que tem pastor alemão. São coisas que eu não confio, nem pra ganhar um milhão. Não confio em pregação, de quem peca do meu tanto. Em médio que diz que é sábio, em pastor que diz que é santo. Porque um falso profeta se encontra em todo canto. Eu não confio no pranto que a mulher falsa derrama A face cheirando a rosa, a alma fedendo a lama E o coração tão imundo que dá nojo a quem lhe ama Eu não confio em Osama, Tony, Blebuch e Saddam Andar de trem na Espanha, ser vizinho do Irã Que os atentados de hoje em fazem medo ao amanhã Não confio e nem sou fã de governo terrorista Andar em velocidade, vendo animal pela pista E quando é atropelado, morre e mata o motorista Daí interessa com a pista, discutir com homicida Transar sem preservativo, com mulher desconhecida São coisas que eu não confio, porque tenho amor à vida Assisti uma partida na torcida adversária Desacatar a justiça pedindo reforma agrária Uma galinha de granja onde tem gripe aviária Ir em penitenciária que segurança não tem Pagar a sequestrador antes de ver o refém Porque no mundo do crime eu não confio em ninguém Eu não confio também em mexer com casa de abelhas Em homem que usa brinco até pelas sobrancelhas Cachorro que a coa sapo e burro que moja e surau Aplausos! Daniel Olímpio e Zé Galdino Nesta primeira etapa do sexto Desafio Nordestino de Cantadores É uma grande carteira do sexto Obrigado.